Eita! Esse é o molinete GX da Lizarde, é um 8000, molinete Lizarde GX 8000 devido a um grande pedido de perguntando qual que era melhor, se era molinete tal, molinete tal a gente vai utilizar e vai comprar e vamos falar sobre esse molinete nesse vídeo esse é o Lizarde GX 8000, ele tem o 12000 também então vem com a gente, bora para o vídeo é isso galera, então aqui está o molinete Lizarde, o largato, é o GX 8000 um dos motivos que eu comprei é você que nos assiste porque existia muita pergunta para me avaliar e para dizer o G6 é melhor, o Damaruri é melhor, o Dalbatroz é melhor qual que funciona em cada situação e como eu não tenho utilizado e assim aqui eu prezo muito por quem comenta eu olho todos os comentários, eu tento responder, então se você não comentou já comenta aí se você tem alguma dúvida, se eu conseguir responder, é lógico que eu vou tentar responder eu não sei tudo, eu tenho alguma experiência mínima, mas em equipamentos básicos, eu não utilizo equipamentos caros mas em equipamento básico a gente já tem uma grande experiência porque com o plano básico você consegue comprar uma diversidade maior de equipamentos então quem tenta perguntar eu respondo e esse molinete eu não tinha utilizado ele ainda e eu vou utilizar a partir de agora então nos próximos comentários eu vou poder inclusive avaliar com esse outro vídeo se você olhar eu avaliei também aqui o molinete braço da Dalbatroz Fiche e ele tem o mesmo porte, então eu vou estar avaliando qual a diferença desse aqui desse GX8000 da Lizarde, Lizarde que acho que significa o nome é Largato tá aqui ó, mande em algum país aí diferenciado e a gente vai estar abrindo agora, eu não vi, certo? então primeiro eu vou fazer uma avaliação nele aqui e depois eu faço as especificações bem direitinho de acordo com o fabricante vou tentar abrir aqui, que parece que é duro de abrir aqui ó abriu, certo? é uma caixa bastante robusta já encontrei aqui um um saquinho de veludo, ó certo? um saquinho de veludo, vem ó e ele veio é, enrolado em um papel bolha vem aqui um esquema também junto, ó certo? as pedras e numerações mas não tente, não tente abrir não porque é complicado pra abrir eu já abri sobre o pés outro molinete, certo? então vamos lá ó é um molinete leve, certo? depois eu vou ler as especificações mas é a princípio ele é mais leve, certo? ó é um molinete grande do tamanho do outro ó ele é menor um pouquinho mas ele é grande é um molinete raso, certo? raso robusto pelo pelo que eu tô entendendo esse material já é um material metálico ele é direito e esquerdo ou seja, ele veio no esquerdo mas eu posso virar pra o direito, certo? a manopla aqui eu não tenho certeza do material mas eu vou ler nas especificações certo? esse é o o lisade GX8000 ele tem uma uma ficção dianteira, certo? eu vou inclusive colocar a mesma bitola de linha que eu coloquei no outro que é pra mim tá verificando a soltura de linha dele é o o recolhimento dele como que acontece certo? e eu vou tá vendo aqui é aparentemente olha eles tem furinhos eu acho que esses furinhos também é resultado é dessa leveza maior dele porque se você tirar você tira uma certa quantidade de peso do furinho eu acredito que esse 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 carretel dele aqui seja de alumínio ou inox tá vendo? ó como são as peças dele aqui por dentro esse dourado aqui eu acho que esse aqui esse dourado não é metal eu acho que não é metal eu vou ler aqui pra ver direitinho parece que é metal certo? robusto é certo? é um molinete de carretel raso tá vendo? raso eu vou tampar aqui porque é nessas especificações dele aqui as especificações dele são aqui não é aqui ó nessa lateral aqui ó eu vou ler aqui ó eu vou ler depois é a descrição dele certo? mas primeiro vem um molinhado aparentemente aparentemente ele vai superar um outro lá né? não sei ainda mas bastante leve ele ele tá folgado aqui que não tá apertado né? eu não apertei ainda existe um cuidado que você deve ter pro seu molinete isso aqui quando você tá pescando sempre apertado por que sempre apertado? pra não não quando você deixa ele folgado qual o risco de você quebrar essa peça que geralmente no molinete são de borracha eu utilizo ele no direito certo? na parte nesse direito aqui ruim de tirar ó que é só trocar ó eu vou até olhar se ele é direito e esquerdo mesmo ó ah saiu ruim de tirar não foi legal não de tirar coloquei então é importantíssimo que você mantenha esse parafuso aqui ele sempre apertado isso faz com que a durabilidade dessa peça aqui que ela estraga bastante seja maior você manter e também de você não vacilar e ele tá caindo na areia da praia certo? eu tenho eu li um pouco da descrição já disse que ele é blindado pronto agora é o lado certo que eu pego é esse aqui ó macio certo? molinete grande molinete pra remessos longos certo? e vamos lá é vai valer ó isso aqui eu conversei com o Elenilto ó esse aqui deve ser grafite essa parte aqui essa parte aqui não é não é de plástico não é plástico porque é no outro disse que é grafite eu fiquei meio certo? mas eu vou dar uma pescada com os dois daqui uns três meses eu vou dizer a você o custo-benefício inclusive esse é um pouco mais barato do que o outro agora a questão todos ficam tanto esse como o Bravos ele fica em torno de 300 reais certo? eu vou deixar um link aqui se você quiser visitar alguma página que venda ele aí eu deixo o link você já vai lá visita certo? agora eu vou ler as especificações da forma que vem aqui no sim ó é 035 310 metros 040 240 metros então a capacidade dele de linha é menor do que o outro isso mostra que ele é mais raso aqui essas as abas do carretel elas são declinadas que é para facilitar a soltura da linha certo? então vamos aqui ler as especificações do nosso amigo Lizard GX 8000 esse é 8000 eu acredito que ele não passa de 600 gramas mas vamos ver bora lá? tchau